Treina isso pra mim E ele não dorme enquanto eu não chegar E eu nunca mais ouvi se ele me deixar Se eu não te amo e você não me ama Você acha justo É melhor parar por aqui E ele não dorme enquanto eu não chegar E eu nunca mais ouvi se ele me deixar Se eu não te amo e você não me ama Você acha justo É melhor parar por aqui Se melhor parar de me chamar pra trás É melhor parar de me chamar